Meu boa tarde a vocês, me amei tão, meu boa tarde, mas agora, sem alarde, tô boa tarde outra vez. Boa tarde! Que som bonito se fez e como nesse som, esse som tem emoção, tem essência que é a paz, que é a voz de quem faz a vivida educação. Esta tarde é soberana, eu volto a aula pra fora, fazendo o verso na hora, igual a cabo de cana. Hoje eu merecei um nirvana, brilhando nesses setores, eu sinto a alma de flores, eu sinto é fruto da roça, que caro arrui o poço dos seus novos servidores. Eu tenho que ir ao senhor, meu amigo, que fala toda a verdade, caro arrui é cidad, é nino, a algo é amigo, E o perfeito, Rodrigo, que é alto como Pinheiro, é alto e é verdadeiro, é alto hoje em Bratulha, porque o homem é a altura da noite, Pedro e Pedro. Faço o verso e faço boa, agora nesse roteiro, faço o verso derradeiro, que se não a povo enchoa, a nossa cultura é boa. Tenha inquéritos de temores, auxiliares, professores, nos pés, todas calmas, dê uma salva de palmas a todos nós. Legenda Adriana Zanotto